Um trabalhador escapou por pouco de ser atropelado por um caminhão na PR-160 entre Curiúva e Telemoco Borba, nos Campos Gerais. Um caminhoneiro filmava o trabalho de tapa-buraco na rodovia. Ele estava parado na pista. No acostamento, um trabalhador fazia a sinalização para alteração no tráfego. O caminhoneiro chega a prever o que ia acontecer. Mas e cadê o carro para ficar sinalizando a uns 500 metros? Uma descida forte dessa aqui, o caminhão pode não segurar. Olha aí, olha o que eu falei. Para evitar o engavetamento, o caminhão desvia do veículo e quase atinge o trabalhador, que escapa por muito pouco de ser atropelado. Ninguém ficou ferido. O caso aconteceu nesta segunda-feira, num trecho de pista simples da rodovia. O DR informou que a empresa não seguiu os padrões de sinalização e de segurança e que ela será notificada. Essa é a tal da tragédia anunciada, onde já se percebia antes o que ia acontecer. E é realmente preocupante ver que gente que trabalha ali, que só faz isso o tempo todo, comete enganos que colocam em risco a vida das outras pessoas. Depois fica aquela história que foi acidente. Muitas vezes não é exatamente um acidente, mas sim um descuido, um descuido de quem está fazendo esse trabalho de segurança. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Até mais. Obrigado.